Sabe por que? Muita gente não sabe o que é isso Como é que funciona Não, porque Ele vai estar chegando agora UUUUUU Não vai não Ele vai filmar a gente rapaz Essa câmera vai lá Tá louco Olha essa badunça ai Quem vai arrumar Mais tarde a nossa mãe chegar o povo vai quebrar Quem vai sofrer com isso é eu Que ela vai chegar Olha o chuchu que o vovô deu Vovô de quinta é um chuchu Que água Maravilha Fazer um chuchuzinho que é muito gostoso Você não arrumou as asilhas Essa casa tá bagunçada rapaz Você para de filmar ai câmera Daqui a pouco Se a mãe chega lá pra sete horas da noite Você vai rolar tudo e aqui vai sofrer as consequências É eu Coitado de mim Valeu gente Tchau 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 Tchau